Você sabia que o habeas corpus é um procedimento que tem apenas cinco etapas? Exatamente isso. E essas cinco etapas, elas integram aquilo que a gente chama de procedimento ou processo sumaríssimo. Um processo que é feito, dimensionado, em prol da agilidade, em prol da celeridade, em prol da rapidez das decisões judiciais e da entrega judicial da resposta ao cidadão. Então, neste terceiro vídeo da nossa playlist sobre os remédios constitucionais, nós vamos analisar por que o habeas corpus segue o chamado rito sumaríssimo e quais são as características, quais são as consequências desse rito. Para começo de conversa, eu quero te passar duas informações básicas. A informação número um é a seguinte. Habeas corpus não é recurso. Habeas corpus é uma ação constitucional vocacionada à tutela do direito de locomoção. E a segunda informação é esta. Segue um rito muito específico, muito ágil, muito rápido, que nós chamamos de rito sumaríssimo. E eu quero que você anote ao lado de rito sumaríssimo o seguinte. Ausência de dilação probatória. Exatamente isso. O que mais caracteriza o rito sumaríssimo do habeas corpus é que não se admite dilação probatória. Em outras palavras, se você tiver que impetrar um habeas corpus em algum dia, leve em consideração que tudo que você tiver de documento, de prova, tem que acompanhar a peticão inicial, porque você não terá chance no rito sumaríssimo, por exemplo, de solicitar a realização de uma audiência. Você também não tem chance de solicitar no habeas corpus, pelo rito sumaríssimo, a produção de prova pericial. Bom, mas isso significa que você não pode usar a prova testemunial? Significa que você não pode usar a prova testemunial? Não necessariamente. Se você já tiver essas provas pré-constituídas, por exemplo, de um outro processo, de uma situação correlata ou especificamente produzido antes do habeas corpus, você pode se juntar com a tua peticão inicial. Isso pode ser ou não analisado pelo juiz ou pela juíza. Mas o mais importante, o habeas corpus, pelo rito sumaríssimo, como ele não admite direção probatória, você não tem como solicitar isso dentro do processo. Aliás, eu quero te dar uma dica bem importante. Se você for um dia peticionar no habeas corpus, é até um paradoxo, um contrassenso, você lá no final da sua peticão inicial, você dizer que tudo está comprovado com a inicial e você pede, protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito. Esse é o jargão que está no nosso cotidiano forense, que quase todas as petições acabam tendo essa frase ali, o final dos pedidos, no item número 3 dos pedidos da petição inicial. Mas lembre-se, se você está dando início a um rito sumaríssimo, que não admite direção probatória, é realmente um contrassenso. Você protestar, você pedir para produzir dentro do processo todas as provas admitidas em direito. Isso é um contrassenso. Ou você tem todas as provas pré-constituídas e consegue anexá-las com a repressão inicial, ou você não deve seguir o rito do habeas corpus. Repito, porque o habeas corpus tem e segue um rito sumaríssimo que não admite direção probatória. Tapas previstas para o habeas corpus, elas decorrem justamente do fato de no habeas corpus não se admitir a direção probatória. Tapas do habeas corpus são as seguintes. Petição inicial, com ou sem pedido liminar, você não é obrigado, você não é obrigada a solicitar uma liminar, mas em regra, pela experiência na jurisdição, nós realmente testemunhamos e vemos no dia a dia que a grande maioria dos habeas corpus vem com o pedido liminar. Então esse é o primeiro ato, o primeiro ato no habeas corpus, no procedimento do habeas corpus. A petição inicial, com ou sem pedido liminar. A segunda etapa nada mais é do que a decisão judicial, que dá início ao trâmite desse processo na justiça, acolhendo a petição inicial e analisando o eventual pedido liminar. Então note que nós temos a etapa número 1, a petição inicial, e a etapa número 2, que é a decisão judicial. A etapa número 3 nada mais é do que as informações prestadas pela autoridade coatora. Toda vez que você impetra o mandador de segurança, você indica quem é a autoridade responsável pelo ato que já foi praticado, no caso do habeas corpus repressivo, ou o ato que pode ser praticado, no caso do habeas corpus preventivo. Então essa autoridade é contada por você no inicial, que vai prestar as informações na terceira etapa. A quarta etapa é a manifestação do Ministério Público. Nós todos sabemos as funções institucionais do Ministério Público. O Ministério Público é uma função essencial à administração da justiça. Isso está previsto nos artigos 127 a 129 da Constituição. E quem se manifesta em todo e qualquer processo, procedimento de habeas corpus, é o Ministério Público. Então essa é a quarta etapa, manifestação do Ministério Público. E a última etapa é a sentença. A sentença que resolve o mérito do habeas corpus. Então nós temos etapa número 1, petição inicial com ou sem pedido de eliminar. Etapa número 2, decisão judicial analisando o eventual pedido de eliminar e dando início ao procedimento na justiça. Etapa número 3, informações da autoridade impetrada. Etapa número 4, parecer do Ministério Público. E etapa número 5, sentença que resolve o mérito do habeas corpus. E assim a gente encerra esse vídeo, o terceiro da série, o terceiro da playlist sobre remédios constitucionais. Eu te convido, se for do seu interesse, a se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações para que você possa ficar em dia com todas as publicações especialmente dessa playlist que está apenas iniciando e nós temos uma jornada bem ampla e bem interessante pela frente. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até a próxima.